Hoje nós vamos transformar o que sobrou de espeta em uma ótima decoração de Natal. Aqui nós usamos pra fazer os presentes da árvore que custava R$359,00, R$350,00 na loja. Hoje eu vou pegar os espetinhos e fazer aqui pra vocês custando baratinho também, R$2,50 o pacote. Sabe fazer estrela, Gão? Mais ou menos. Aqui nós vamos encaixando, depois é só cortar as pontas. Cortar o que sobra. Montamos a estrela, é só fazer um triângulo pra cima, um triângulo pra baixo. Vocês vão conseguir montar isso, se não, vai assistindo esse vídeo devagarzinho. Agora vamos colando as pontas. Colamos e com o alicate eu tirei as pontinhas. O que nós vamos fazer agora? Um processo muito simples, pessoal. Pega um barbante, qualquer cor, o que você tem aí. Se você não tem barbante, pode ser baral velho, sisal. Mas se você não tem, eu acho que até compensa comprar, porque isso aqui é baratinho e você vai usar bastante. Nós vamos dar o primeiro nó aqui. Dar um nozinho na ponta. Pra ele ficar bem firme. Corta o que sobra. Eu costumo passar um pontinho de cola quente pra ele não desamarrar. Então eu passo assim, ó. Pra ficar bem firme mesmo. E agora é só brincar de passar o barbante. Passa de um lado pro outro, vai puxando, vai virando. Até que a sua estrela esteja completamente coberta. Ó, passa assim nas pontas. Joga pra outra ponta, passa na outra ponta. Já estamos aqui com a nossa estrela pronta e agora nós vamos pintar. Se você quiser, você escolhe o barbante já da cor que vai ficar, né? Ou pode usar a corda de sisal também, que eu acho que a corda de sisal vai ficar linda. Olha, eu tenho aqui, Ana, já foi até lá buscar pra mim, esse spray que ele é dourado. Como não tem barbante dourado e os barbantes decorativos são muito caros, então eu vou passar esse aqui e vou pintar de dourado e já mostro pra vocês como ficou. Tudo quase pronto, Ana. Quase pronto. A gente precisa fazer um rebabinho aqui, né, pra pendurar a nossa estrela. Ou se você quiser, você pode encaixar ela lá, não tem problema. Verdade. Agora, pra dar um charminho... A gente tá viciado em que, Ana? Tio de fada. Gente, isso aqui custa baratinho na 25 de março. Vale a pena, hein? Mas você pode comprar pela internet também, que eu já vi que vende e não é caro, né, Ana? É quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. O que você gasta de Uber, de estacionamento, pra ir lá, você pode... Receber em casa sem e-sinho, né? Receber em casa, pagando um pouquinho mais... O que vai dar a mesma coisa, se for, né? Exatamente. Tadã! Nós passamos o fio de fada, colocamos ela pra brilhar e ela está brilhando. Obviamente que você faça do tamanho que você quiser. Quer menorzinha, quer pendurar várias pela sua árvore, pela sua casa? Também. Fica à vontade. A minha tá aqui, tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e vamos brilhar nesse Natal. Põe na cabeça, mãe.